Olá, programador! Você está prestes a começar uma aula minha aqui no YouTube, mas para você, que é aluno mais dedicado, um aluno que quer fugir da média, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram. É que muitas vezes aqui no YouTube eu fico limitado na hora de passar o conteúdo. Então, lá no Telegram é onde eu aprofundo esse conhecimento, ou seja, eu mando áudios, artigos, livros, tudo para aprimorar o seu conhecimento, tanto do vídeo quanto de diversos outros conhecimentos da linguagem Python, em programação, em inteligência artificial e diversas outras áreas. E agora eu quero verificar a versão do meu TensorFlow, ou seja, eu vou dar um tf.underline, underline, version, underline, underline. Ao dar um shift enter, ele vai mostrar a versão 2.3.0, que é a versão que hoje, no dia 3 do 8 de 2020, é a versão padrão do Google Colab. Mas vocês podem definir outras versões, por exemplo, vocês poderiam vir aqui e editar, exclamação, pip install, tensorflow, 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 igual, igual, 1.15.0, ou 1.14.0. E isso faria com que ele desinstalasse a versão do TensorFlow 2 do Google Colab e instalasse a versão 1.14. E depois vocês poderiam utilizar esse código aqui, tensorflow, version, 1.x. Esses dois conjuntos de códigos fariam com que o TensorFlow rodasse na versão 1 do Google Colab. Ou seja, caso vocês queiram fazer testes, ah, quero testar isso aqui na versão 2, quero testar na versão 1, funciona também? Vocês podem executar esses dois comandos no Google Colab para ele fazer a instalação do TensorFlow 1 e usar o TensorFlow 1 em vez do TensorFlow 2. Tchau, tchau.